Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Carlos Ribeiro de Souza. Você gosta de andar de avião ou de histórias de aviões? Então, pela primeira vez, o Rússia inventou o porta-aviões voador. É verdade, hoje o vídeo fala sobre Vênus, o porta-aviões voador na Segunda Guerra Mundial. Os russos decolaram até com cinco caixas e funcionou em 1945. Vem aí, o porta-aviões voador na Segunda Guerra Mundial. E lembrando, se você gostar desse vídeo, por favor, aperta o botão gostei aí e se inscreva aí no canal para ajudar o canal a subir, ok? Então, muito obrigado. Olá, seja bem-vindo na Aventura na História. Você gosta de história de avião? Então, prepare-se, Zveno, o porta-aviões voador. Na Segunda Guerra, bombardeiros soviéticos decolaram com até cinco caixas e funcionou. De Star Wars até Avengers, é um clássico imorrível da ficção científica. Um avião ou nave espacial que carrega outros aviões. Mas, diferente de armas laser, isso foi feito, testado em combate e provado viável. A ideia não nasceu de visionários futuristas, mas de uma questão prática. Caças, sendo menores que bombardeiros, carregam menos combustível, o que quer dizer que tem menos autonomia de voo, isto é, a distância máxima que podem alcançar. Quanto aos bombardeiros, eles precisam de caças para protegê-los. Quanto aos bombardeiros, eles precisam de caças para protegê-los. Os caças só conseguiam proteger seus irmãos maiores por metade da viagem de ida, ficando ausentes da fase mais crucial, o ataque em si, quando os bombardeiros estavam vulneráveis aos inimigos. Essa é a razão por que bombardeiros da Segunda Guerra tinham tantas metralhadoras de defesa. Eles precisavam se virar sozinhos. Depois do sucesso, o projeto evoluiu para o mais moderno bombardeiro TB-3, com caças Polikarpov I-3. Testes se mostraram bastante promissores. Não só a esquadrilha composta conseguia decolar sem dificuldades, mesmo com bombas ultra pesadas nos caças. Como o projeto Osveno, Revoada, chegaria ao seu ápice como aviamática, nave-mãe, de 1935, decolando com cinco aviões. Havia uma proposta para aumentar esse número para oito, com os caças se soltando e se prendendo novamente no caminho. Quando Hitler rasgou o acordo Molotov-Ribbentrop e invadiu a União Soviética, três naves-mães vendo SPB, sigla em russo para bombardeiro de mergulho composto estavam prontas para o combate. Era um projeto mais modesto, com apenas dois caças sob as asas, mas também mais prático. Com a missão de atacar a Romênia, aliada dos nazistas, a esquadrilha conseguiria destruir pontes, oleodutos e outros alvos estratégicos. E até mesmo derrubar dois caças Messerschmitt, BF-109, muito mais modernos que os I-16 soviéticos. Descobriram que mesmo pilotos veteranos tinham extrema dificuldade em prender o avião de volta. Nas missões dos Venu SPB, os caças não se atrelaram de volta. A ideia seria enterrada com a criação do reabastecimento aéreo, no final dos anos 1950. Isso eliminou o problema de autonomia dos caças. Mas ela é usada hoje para outro propósito. Lançar veículos espaciais, como a série Spacierchik da empresa Virgin Galactic. Música Música E aí